Música Peguei a câmera Pegou? Peguei Ele viu que você pegou? Não, ele tava gravando Agora eu apertei aqui uns botões Deixa eu ver se tá gravando Eu acho Fecha a porta, fecha a porta Então gente, eu não sei se vocês viram A palhaçada que o Naldinho fez Ele tacou 100kg de brigadeiro na minha cabeça Você viu né Maria Luísa? Absurdo, fiquei meia chato Absurdo, absurdo Fiquei muito brava Doeu pra caramba Então eu chamei a Lu, né Porque o desejo de vingança tá me comendo aqui Viva E eu vivo querendo vingar também Então adorei, prato cheio Então é isso Então a gente vai tacar um balde enorme De 100 litros Ele tacou 100kg em mim A gente vai revidar com 100 Tá enquadrado, Lu Tá Eu tô falando, você tá mirando lá na cortina Gente, na verdade essa é uma gravação de amador, tá? É, ignorem os detalhes da gravação Exatamente É a nossa primeira vez gravando, né A do Slime a gente teve a ajuda da Luísa Depois a gente pode pedir ele pra continuar gravando Não, a gente vai pedir Na verdade é isso aí Porque a gente planejou tudo Hoje é um dia de gravação Então os meninos estão aqui em casa Porque aí o Naldinho fica lá Agora ele tá postando vídeo Então nós roubamos a câmera É Aí a gente vai pra cozinha fazer gelatina Ele não vai desconfiar E aí? É o seguinte Eu chamei o Naldinho pra ir pro cinema comigo depois da gravação Então ele vai tá todo arrumado Com a camisa que ele gosta Com a calça jeans Todo arrumado Perfumado Bem tomado E a gente vai tacar 100 litros Porque como ele tacou 100kg A gente tá revidando em litros A gente vai tacar 100 litros de gelatina no Naldinho Vermelhar E eu apoio ser gelada Hã? Eu vou tacar uns cubos de gelo Ah, é porque na verdade Se a gente jogar nele só por jogar Pra quem já entrou na banheira de slime Não faz diferença Eu acho que ele vai ficar macho Parece também que só eu estou aparecendo De repente Peraí, agora você tem que ver Se você tá filmando direito Eu acho que tá Então ele vai ficar macho Por ver que a gente vai avacalhar o cinema dele Que aí ele vai ficar puto E a roupa E a roupa E tudo É Então Eu espero que ele fique bravo Porque senão não tem sentido Não, lógico que ele vai ficar Porque ele adora fazer trollagem Mas quando pega ele assim Ele fica macho Ele finge que não, mas fica E Lu, acho que a gente tá fugindo muito do roteiro do canal O enquadramento tá diferente A gente não pediu like nem nada Então você tem que fazer o papel de Naldinho Ah, eu? Não? Pelo amor de Deus Eu não sei fazer isso Você tá até com a câmera Tinha que ter um photoshop Deixa eu te falar É o seguinte Eu tava até fazendo uma dinâmica 150 mil likes Vão pedir porque de repente Você tem que falar mais gritando 150 mil likes Porque de repente A gente monta um canal nosso, tá? Astrolagens do Naldinho Olha lá Astrolagens que o Naldinho sofre, né? Então, ó Fechou Vão lá fazer a gelatina? Então vamos E detalhe A nossa programação é tão violenta Que eu saí Fiz compra Deixei umas compras no porta-mala Pra na hora que ele for sair A gente vai pedir pra ele abrir o porta-mala E é nessa hora que a gente vai jogar lá de cima Ai, deixa eu jogar do segundo ano, né? Do segundo ano, óbvio Ah, então tá Então ele tá no quarto gravando A gente já conferiu E agora vamos Olha lá, Luiz Vamos pedir o Luiz Vem cá A Luiz A gente precisa da sua ajuda Por que você tá com a câmera dele, ó? Eu não sei nem se você tá filmando Vocês tão fazendo Deixa eu ver se você tá filmando Não Não, tá filmando Por que vocês tão filmando? Porque como o Naldinho fez aquela paraçada do Brigadeiro, entendeu? Eu me juntei com a Lu Ela ficou solidária a mim E a gente decidiu se vingar, entendeu? Entendi Em conjunto Então eu tô caindo de cúmplice aqui Involuntariamente A gente já tá gravando hoje Por que você está aqui? Ah, então foi tudo pensado Sim, tudo planejado Então a gente vai fazer gelatina E vai encher naquele baldão do Naldinho Sim Então vai dar tipo uns 100 litros Então a gente vai precisar até de ajuda Pra carregar aquele troço Eu acho que ficou o maior prazer, Ninho Então pronto Eu te falei que eu ia te ajudar a vingar A trolagem do Brigadeiro Então a gente vai fazer a gelatina E a gente vai fazer a caneta Então vamos A gente podia estar enchendo um balde, né? Um balde Eu acho que se for preparar A gente tem que ver a balde Se for preparar a gelatina do jeito certo Eu acho que vai demorar muito E ele vai acabar descendo Eu acho que é melhor a gente jogar só o pózinho aí na água É bom que fica frio, entendeu? Fica gelado aqui Assim? Nossa, que abandona de ser a gelatina Caramba Subiu o pózinho Deixa o gelato no meu nariz Então porque o legal da gelatina É que ela vai melecar em ele um pouco, não vai? Então a gente podia pôr mais um pouquinho de açúcar Vou sacanear geral Sabe o que eu vou fazer também? Você sabe que vai ter revanche de novo A gente tá fazendo revanche Mas ele vai falar que vai ter revanche Ele tá com o Brigadinho sem motivo Isso, depois você tem que ir lá monitorar ele lá em cima E eu vou fazer isso agora Espera aí Como é que tá aí? E aí? Subiu já? A internet tá horrível O vídeo não tá nem baixando Vou ter que baixar e depois vou ter que subir Deve ser horário de pico, não? Hum, não tá horrível Eu tô tentando, vou tentar pelo menos tirar a thumbnail aqui Pra fazer a thumbnail já adiantar Porque senão eu vou perder o cinema Eu marquei o cinema com a Ninh É horrível me matar se eu perder Eu tenho que subir o vídeo Fazer a thumbnail Confirinha, né? Que o A vai mandar pra mim Tá, acho que quanto tempo é, irmãozinho? Não sei, mas meia hora Quarenta minutos Depende da internet Se a internet estiver rápida, 15 minutos Não vou deixar que tomou um café lá Tá, demorou Demorou Podem ficar tranquilas Acho que a internet tá meio lenta Então ele vai demorar mais um pouco Eu vou colocar gelo, entendeu? Porque aí ele vai derretendo enquanto a gente prepara E aí vai ficar naquela venteração gostosa, entende? De tomar um banho Vai tacar a cala quentinha nele Agora a gente vai deixar pronto Lá em cima E esperar ir tomar banho, amiga Acidente de gravação Quando ela fala que não sabe cozinhar Ela não está exagerando Ela não sabe tirar gelo da forma Entendeu? Eu sou mentira Coitado do meu filho Mulher moderna Mulher moderna Quem que mulher tem que cozinhar? O que você tem a dizer sobre sua defesa? Eu tenho a minha defesa Que o Enaldo vai cozinhar junto comigo A última Intoxicadas compósitos Vai também olhar o tour que a outra joga Sobe o vapor de gelatina Nossa, tá toda meia gargando Olha, acho que tá legal Já acabou Foi tudo Agora a gente pode levar E mexer lá fora com a mangueira o resto Boa, verdade É? Vamos lá? Oh, 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 oh Chegaram na hora É o festival da gelatina? É Nós vamos trovar o Enaldinho Eu chamei ele pra ir pro cinema Então, tipo assim, ele tá tomando banho achando que a gente vai sair Elas fazem a bagunça e a gente pega ele pesado É, a gente fez hoje e não foi à toa Porque tem câmera, editor, ajudante Então, ou seja, todo mundo aqui é cúmplice É tudo cúmplice Não, 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 não Pera aí, eu quero deixar mensagem nesse vídeo, Enaldo Se você estiver vendo esse vídeo, eu estou totalmente fora disso Estão me forçando Eu sou totalmente incluído A ideia foi dele, inclusive, nem foi nossa Foi dele Não foi dele? Foi dele Foi dele Foi, foi, foi É isso aí Anda, porque a bunda veio tomar banho Pega aí Opa, irmão, que adora a pessoa carregada Essa trollagem vai ser épica, Luiz, assim que ele fala Vai ser épica demais A Malu já aprendeu já até as gírias Já pedi like, não me esquece Você pediu like? 150 mil likes Mentira isso Gritou mais do que ele É Eu vou querer muito ver isso Vê lá se ele já tá no jeito Ah, olhar se ele já tá no banho Mas enquanto eu vou lá, faço todo mundo tirar as calas Isso, eles vão tirar Eu já podia deixar no jeito Não, isso daí você vai deixar e ele vai ver, criatura Aqui? É, põe ela no chão Ah, tá Onde é? Enche o máximo Você tá pronta? Sim Já vou postar e já vou descer direto Tá bom, beijo Ele tá postando o vídeo agora Ele falou que uns 10 minutos desce Então vou lá Ai, se a gente tirar o carro que hoje Ele falou que daqui uns 5 minutinhos você tá descendo Você tá acabando de postar o vídeo, entendeu? Então vão subir Aí na hora que ele estiver vindo Eu falo com ele Naldinho, não sai sem tirar as compras do porta-mala Aí o Biel distrai e fala que vai ajudar ele Que aí é uma forma de você segurar ele Porque se você ver que na hora que a gente for julgar ele vê Você segura Coitado Não, vamos trocar essa função Você vai ganhar Igual você ganhou o brigadeiro Você vai ganhar a gelatina Rápido, Liz, que já tá vindo Mãe, tô indo, viu? Beijinho, tá? Não sei se você voltou hoje, tá? Ué, é assim? Rinaldi, pega antes de você sair As compras que estão no porta-mala Pode colocar no chão do carro Não, Rinaldi, é um minuto Um minuto, as águas Pede pros meninos te ajudarem Coi, coi, coi Vou pegar os três livros Mãe, tô atrasado Cadê a Aninha, Lico? Você viu a Aninha? Não Vou precisar a Aninha, Lico Pegar o negócio Até a última gota Eu não tô acreditando Eu vou tudo Tudo Não faz sentido Você não quer ir no cinema? Tá chovendo Não, mas a gente iria no cinema Cadê eu gosto da chuva? Não, mas a gente iria no cinema? Ia A sessão é agora A sessão é agora seis e meia Até eu tomar banho Eu ia no cinema, amor Vai ter que se tacar 100kg de brigadeiro na minha cabeça Eu falei, ah, beleza As arsas é dela Você não vai no cinema Tá nervoso? Não, mas Tá bravinho A gente só não vai no cinema Tá muito bravo Ela abriu mão da sessão de cinema Pra te trollar Prazer diferente, Rinaldo Muito justo E ainda com todos os seus amigos cúmplices É bom, né? Oh, oh, oh O que que é isso aí, gente? Entregando a gente Entregando a gente A gente tem nada a ver, não Foi do Nicholas a ideia Não é, não Mas tem que ver você jogar gelatina Não, é gelatina Olha como é que você tá doce Lambe aí Tá cheiroso Eu tô realmente bravo Porque eu vou perder só o cinema Que legal Pra você ver o que você faz com a gente A Ninha chorou praticamente Quase chorei Com o cabelo cheio de brigadeiro Minha blusa foi só pro lixo, tá? Sem querer te desanimar Vai ser uma blusa Você é uma praga Uma calça e um tênis Isso Pode tirar que a mamãe lava Beijo Galera Se gostou 150, dá o like 150 mil likes Ela vai muito tomar o canal Ela tá ruim A gente vai muito tomar o canal Renaldo Você vai perder seu canal Você tem que ver a sua mãe pedindo meta de like nesse vídeo Não, eu não tô entendendo Me aguarda A próxima trollagem Não tem nada de troco, não Isso já é o troco Já é o troco e acabou Já é o troco e acabou A próxima trollagem que eu vou fazer Vai ser E não vai Cabulosa Porque olha aqui Eu perdi a sessão de sininho Deixa eu te falar Entra pela área Não vai entrar aí sujo de gelatina, não Renaldinho Não entra sujo de gelatina Ainda vou ter que limpar Se gostou 150 mil likes, Aninha Fecha o vídeo Isso aí, gente E se vocês quiserem ver mais, entendeu? A gente fica feliz em vir aparecer no canal por esses motivos Vingar Eu tô dentro Não tô do outro lado Não tô do outro lado E pode dar uma ideia Porque a gente vai fazer, né, Aninha? Eu leio Pode dar Eu leio de coração Isso aí Falou, Aninha Como é que é? Você sabe no final? Não, Aninha Falou, valeu Não Gente É valeu Falou Valeu Falou